O Banco da Espanha divulgou nesta quarta-feira uma notícia animadora. A instituição financeira afirmou que a economia espanhola está saindo da recessão. O banco afirmou que o produto interno bruto do país após nove trimestres consecutivos de queda subiu 0,1%. Além disso, o desemprego deve diminuir. O índice no segundo trimestre foi de 26,3%, um dos mais altos da eurozona. Os dados oficiais sobre o crescimento no terceiro trimestre serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas em 30 de outubro de forma provisória e em 28 de novembro de maneira definitiva. O Banco da Espanha, em seu boletim mensal, afirmou que no terceiro trimestre a economia espanhola prolongou a melhora gradual que vem sendo observada desde o início do ano, em um ambiente caracterizado por um certo alívio nas tensões financeiras e uma melhora na confiança. No conjunto do ano, o governo espanhol prevê uma queda do PIB de 1,3%. A quarta maior economia da eurozona, abalada pela explosão da bolha imobiliária em 2008 e pela crise financeira internacional, enfrenta a segunda recessão em cinco anos.